Agora, meus amores, eu vou explicar para vocês essa atividade aqui em folha que eu estou enviando, trabalhando a história Pedro e o Lobo que vocês já conhecem. Se por um acaso vocês não se recordam mais da história, peçam para que a mamãe, o papai ou algum outro adulto conte novamente a história Pedro e o Lobo para vocês, combinado? E nessa atividade tem algumas perguntinhas que vocês vão precisar marcar com um X, tá? O nome do instrumento que corresponde ao seu personagem. Vamos lá? A primeira pergunta é, o Pedro era um menino alegre como o som de um? Marque aí. O Ivan com seu miado que parecia o som de um? Marque aí. O passarinho Sacha com seu canto que parecia de uma? Marquem aí. E para finalizar, a voz da pata Sônia, como sempre toda atrapalhada, parecia com o som do? Marquem aí. Combinado, meus amores? Caprichem, tá? Porque depois eu quero ver. E ó, beijos e até amanhã. Tchau!